Olá pessoal, acabei de chegar aqui na chácara, vou mostrar para vocês como está aqui, está bem sujo, o mato cresceu muito devido às chuvas, mas eu vou estar fazendo uma limpeza aqui, vou plantar umas mudas que eu trouxe, vou fazer um mini jardim aqui, comecei aqui, depois eu mostro para vocês. Aqui, meu cantinho, ainda não terminei, mas assim que ficar tudo arrumadinho, eu mostro para vocês, muito trabalho por aqui. Então, vamos lá. Até aqui o Senhor me sustentou. Gratidão, meu Deus, pelo dia de hoje. Amém. 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 Amém.